Obrigado, Junti. Obrigado. Precisa daí. Tem que ter um japonês na minha vida. Mas eu não pretendo dar palestra. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo, acho que cair o seu celular. O meu objetivo é conversar com vocês. Se vocês estão aqui, é porque vocês, como eu, adoram adquirir novos conhecimentos. Eu, mais do que adquirir novos conhecimentos, eu gostaria que alguém resolvesse as minhas dúvidas. Então, eu estou me propondo a apresentar aquilo que eu sei, que eu acho que eu posso ajudar essa plateia tão ilustre que aqui está presente. Naquilo que eu sei, para a gente poder discutir. Eu dar a minha opinião, vocês refletirem e vejam se serve isso para esclarecer a dúvida de vocês. O colega Antônio Marcos me conquistou, logo no primeiro encontro, e me convidou, após saber que realmente a minha tarefa hoje é dar palestras para o Conselho Regional de Administração, para o qual eu sou delegado aqui em Ribeirão Preto, como um serviço voluntário. E faço isso porque adoro a administração. E o corretor de imóveis, o técnico em transações imobiliárias, é um grande adversário nosso. E nós gostamos muito dessa adversária. Compete no mercado. Vocês querem administrar os imóveis e nós também achamos que nós administramos bens e valores. Então, existe uma competição que é proveitosa. Nós aprendemos com vocês e, muitas vezes, como eu estava dizendo ao próprio Antônio Marcos, vocês são muito mais dinâmicos que nós. Nós, nesses 47 anos de existência, nós temos só sete delegacias no interior do Estado. Antônio Marcos já me disse que vocês estão com 27 no Estado de São Paulo. Vocês são mais rápidos. O nosso prédio ficou pronto há três anos. Vocês já têm um edifício na Rua Pamplona que dá água na boca para quem passa lá perto. Não é isso, Antônio Marcos? Está lá. Está vendo? Então, nós temos muito o que aprender com vocês. Então, o que eu pretendo? Vocês podem sugerir alguma coisa diferente. Foi o que eu combinei com o Antônio Marcos. Eu quero apresentar como é que está a administração de empresas hoje. Quer dizer, o que isso tem a ver com vocês? Principalmente porque as funções do administrador dizem muito a respeito àquilo que vocês fazem. A profissão de vocês foca numa área específica da economia. E qual é a nossa vantagem hoje? É que nós somos profissionais universitários. E hoje, nós nos transformamos no maior contingente de estudantes universitários do Brasil. Nós estamos com 1.170.000 inscritos nos cursos de administração. Segundo lugar, lá embaixo estão os advogados com 670.000. Vocês falam, mas qual é o milagre? Qual é o milagre? É que a administração é ampla, genérica. Ela abrange tudo. Quem é que não administra o seu lar? Bem administrada. Vocês falam, ah, bom, o administrador é muito genérico, todo mundo é administrador. Eu sou filho de médico. Na minha infância, minha mãe receitava para os vizinhos. Ela já sabia, naquele tempo tinha pouca coisa, era melhorar a aspirina e olhe lá. Olhe de rice, não tem razão. Principalmente, se chupava, jabuticava com caroço. Eu sofri disso. Gente, hoje, o que eu quero tentar mostrar a vocês, é que esse profissional de administração está se transformando no médico da pessoa jurídica. Com a sua formação ampla e genérica, ele vai se transformar no médico clínico da empresa jurídica. com que convicção que eu digo isso? Eu, na minha vida, de 45 anos, profissional, trabalhei em quatro empresas apenas e fui a diretor de todas elas. Todas elas quebraram. depois que eu saí. Então, depois que eu saí, isso para dizer que eu tenho experiência de como que essas empresas quebram. Muita experiência. E digo para vocês que na minha andança, na minha busca do conhecimento, na conversa conversa com pessoas mais esclarecidas que eu, mais experientes, mais capazes, através de um centro de conhecimento que nós temos em São Paulo, hoje eu estou convicto que nós, como médico da pessoa jurídica, conseguimos dar a ela a vida eterna. A empresa não quebra. hoje não quebra. Eu tenho um bom argumento para consolidar essa minha convicção com uma das maiores empresas que vocês já ouviram falar que chama Estados Unidos da América. Há pouco tempo ele abriu o bico. Há pouco tempo. quase. Bastou um convencimento, uma tomada de decisão, desapareceu a expectativa de quebra. Por que eu tenho certeza que a empresa jurídica, a pessoa jurídica não quebra? que nós, como médico, nós aprendemos a fazer transplante. Só que nós fazemos um transplante que a medicina ainda não se atreveu. Nós, muitas vezes, recomendamos transplante de cérebro. é isso que muitas vezes salvam as empresas. O que é transplante de cérebro? O que é transplante de cérebro de uma empresa? Mandar embora o dono. Demitir o dono. Porque ela faz redução de pessoal, não dá resultado. Faz empréstimo externo, não dá resultado. Muda o produto, não dá resultado. o que falta? Não dá o dono. E dá resultado? Dá. Por incrível que pareça, dá. A não ser que seja a juta operação, o operador não conseguiu realmente conduzir a contenta a operação. Mas quebra. Aqui na região, vocês conseguem identificar empresas que estão para quebrar há mais de 40 anos? Quando eu falei que trabalhei, agora é surpresa para você, é que eu trabalhei em empresas, quatro delas, e todas elas fecharam as portas, não são empresas pequenas. a mais importante que eu fiquei 22 anos foi a Companhia Brasileira de Tratores. 6.500 funcionários, não chegamos. Fui diretor financeiro durante 22 anos da empresa. E salvei diversas crises, diversas crises nós conseguimos sair. E quebrou por quê? porque o dono, nós estávamos falando disso agora, o dono tinha 75 anos de idade e queria sair da proteção do governo e queria entrar para a indústria automobilística lançando o jipe. Gente, não precisava isso. E a empresa não tinha estrutura para liderar a produção de um veículo motorizado. Não num mundo globalizado de hoje. Não conseguiu sobreviver. E quando nós anunciamos que não deveria fazê-lo, ele fala eu tenho 75 anos, vou esperar o quê? Ter oportunidade. Então, muitas vezes o chefe é um idealista, esse é o bom dele, é isso que ele sabe fazer, essa coragem, esse ímpeto. Mas não pode ser absoluto. É claro que ele tem que mandar, claro que ele tem que dar a última palavra, desde que essa última palavra seja referendada por todos. Ou pelo menos um conselho independente. Essa é a razão da vitória do nosso regime democrático. Nada de absoluto. Todos nós podemos ter uma crise de loucura. Então, isso só para me apresentar. Então, fiquem à vontade, pergunte à vontade, sem inibição, por favor. Eu não quero transparecer nenhum pedantismo, nenhuma arrogância, nem nada. Eu sou um sujeito humilde, sou normal, sou pobre, não tem problema nenhum. mas eu gostaria de satisfazer realmente a curiosidade de vocês no que vier. Então, nós vamos passar um slide apenas para dosar o nosso tempo, para nós não ficarmos indistintamente. O que nós combinamos, deixa eu só dar como entrada o que nós vamos fazer. o que que esse, para quem não conhece, o que que o administrador faz? Olha como é simples. Tem quatro funções legais do administrador. Planejamento, organização, direção e controle. Essa é a função desse profissional chamado administrador. Onde ele faz, onde ele exerce essas funções? Numa empresa, numa pessoa jurídica, qualquer que seja ela. Na pessoa jurídica e no Estado. Hoje está muito em voga o administrador público. Aliás, aqui a FAAP está com curso de pós-graduação de gerente de cidade. Então, nós estamos entrando nessa área também. Entrando não, começou aí, as primeiras escolas de administração, era a administração pública na Fundação Getúlio Vargas, depois que vieram a administração de empresas. Então, o que ele faz? Planejamento, organização, direção e controle. qual é a área que ele trabalha dentro da empresa? Tudo. Todas quantas? Duas. Operacional e não operacional. O que é operacional numa empresa de transformação? Materiais, que é o suprimento, entrada, produção, que é a transformação dessa matéria-prima e a saída, que é o marketing, comercialização dela. Então, o que o administrador faz? Planejamento, organização, direção e controle na área de materiais, na área de produção e na área de marketing. Ah, mas para isso ele precisa de outros recursos. Tá bom. Então, a administração também administra os recursos necessários, os dois recursos necessários, humanos e o financeiro. Então, aí vem a administração financeira, que é a captação e aplicação de recursos, e a administração de recursos humanos, que é o recrutamento, seleção, treinamento e organização. Descrição de cargos, política salarial, isso que o administrador faz dentro de uma empresa. Nessas áreas operacionais, materiais, principalmente, como subgrupos, nós temos compras, transporte e almoxerifado. A logística é típica de uma ciência dentro da administração de materiais. Compras, transporte e armazenagem. Produção, controle e planejamento da produção, controle de qualidade, marketing, nós pensamos no preço, no produto, na propaganda e na distribuição. E aí, vocês têm todo, nos nove dedos, o que um administrador pode fazer em uma empresa. Tudo bem? E é isso que eu gostaria de recomendar a vocês pensarem nisso, para fazer isso na própria empresa de vocês, na própria atividade, na própria casa. Porque isso não é nosso, isso é genérico, é da nossa nação. A administração no Brasil está crescendo muito porque é uma coisa que tem dado certo. E agora nós vamos ver por que que dá certo. Porque o Antônio Marcos me pediu para a gente comentar que alguns alguns agentes imobiliários, algumas empresas de corretagem estariam com dificuldade no seu fluxo de caixa. Alguns não. Gente, isso é comum. Em São Paulo, nós criamos a administração hospitalar. O Einstein é nosso fã. Resolveu o problema dele. Em São Paulo, nós criamos a administração legal. O que que é? A administração dos escritórios de advocacia. Por quê? Porque eles não conseguiam administrar o escritório. Um monte de gente boa no escritório, mas o fluxo de caixa deles não dava. Então, nós tivemos que descobrir um jeito de como organizar o escritório de advocacia. Está dando certo? Tudo bem? Então, nós vamos só mostrar para vocês. Mas eu gostaria que vocês interrompessem a cada instante. Qualquer pergunta é válida. Se vocês tiverem inibição em fazer pergunta, faz de conta que é o vizinho ao lado que está querendo saber. Vocês perguntam, eu sei, mas o vizinho aqui não sabe, por favor, você pode me dizer isso? Aí a gente responde, está bom? Vamos lá. Então, está aí só uma apresentação, o que é administração. Nós também, como vocês, somos regidos por um conselho. E o conselho, gente, isso é bom, eu não sei se você já tem aqui em sindicato, aqui em Ribeirão? Está desativado. Então, nós normalmente recomendamos a ativação. Porque quanto mais gente na guerra, maior é o prestígio que nós adquirimos na sociedade. Nós vivemos num mundo democrático e quem manda é quem faz mais barulho ou tem um contingente maior ou ganhou mais dinheiro. Ganhou dinheiro, tem gente, voto, ou tem barulho, pode estar certo que vai conseguir aquilo que nós queremos. O que é? Nós queremos um padrão de vida melhor, um respeito maior da sociedade e aquela sensação adorável de estar sendo útil. Essa que paga bem. Essa é a melhor remuneração que nós podemos desejar. Tudo bem? Então, está aí. Nós também buscamos satisfação do código de ética. Aliás, é a única lei de fiscalização nossa. nós só temos o código de ética. O resto que é exercício ilegal de profissão, isso é coisa do Ministério Público, foge a nossa alçada. Nós só julgamos em função do código de ética. Aí pode haver advertência, suspensão, cancelamento de registro, portanto, a proibição do exercício profissional na área. Essa é a função dos nossos conselhos. Então, é registrar, fiscalizar, registrar, fiscalizar, registrar, fiscalizar, registrar e fiscalizar. É isso só que o conselho faz. Como cresce também. Mas nós vamos além. Hoje, por exemplo, nós estamos reunindo, não é nem para fiscalizar e nem para registrar. É pura e simplesmente tentar trocar ideias para ampliar um pouquinho o nosso horizonte de conhecimento. Tudo bem? Como é que o conselho faz isso? Igualzinho o de vocês. Ele oferece cursos, criou um centro de excelência. porque o centro de excelência que nós criamos é a reunião daqueles que acham que sabem. Então, o profissional que acha que sabe está começando a dar entrevista na televisão, jornais, artigos e acha especialista em um determinado assunto. o conselho convida para criar um centro de excelência. Reúne todo mundo, fecha a porta e fala, olha, vocês só saem daí quando houver convergência de ideias. Se conseguir isso, o conselho avaliza como um novo conhecimento para o administradores. Tudo bem? Aí, para quem tiver curiosidade de conhecer o nosso conselho, eu tive curiosidade e conheci todos os seus. Já vi o colosso da sua região, fiquei morrendo de inveja, tem mais município que a gente, grande, e descobri agora, hoje, que vocês têm mais delegacias que nós. Vocês são mais rápidos e mais eficientes. Dia 9 de setembro de 65 foi a data da fundação. Vocês são anteriores a isso porque começaram em 62. Primeira lei saiu em 62. Símbolo da profissão nós. É aí que eu vou mostrar para vocês a nossa conversa. Como é que nós conseguimos crescer um pouquinho em responsabilidade, em respeito social? Através da criação de um prêmio de mérito com os administradores que se destacavam. Quem esses administradores? O top das empresas. Se nosso serviço é dentro da empresa, da pessoa jurídica, nós escolhíamos as empresas mais importantes e via quem era o responsável pela administração dessas empresas. no início da carreira nós premiamos um monte de gente sem ser administrador. Por quê? Porque não tinha administrador em destaque, administrador emédio. A profissão era nova. Hoje tem. É isso que eu quero mostrar que evolui. Hoje tem. tem tanto que nós fomos obrigados a criar mais um prêmio que é o administrador de destaque que todo mês tem um premiado. Sempre em top de empresa. Sempre. mérito acadêmico não é o caso de vocês. Está aí nossa casinha humilde lá em São Paulo. Longe de ser aquele prédio que vocês têm lá. Mas nós temos muito orgulho disso porque é no centro do mundo capitalista de São Paulo. É na esquina da rua Estados Unidos com a rua Canadá. Então, é bem na esquina da rua Estados Unidos com o Canadá. Nós conseguimos a duras penas 16 mil metros quadrados aí e que dá realmente um status que nós precisávamos. Nós promovemos a carteira e aí estão alguns campos de atuação nossos. vocês podem ver que por respeito nós não botamos aí o setor imobiliário. Olha lá. Depois das imóveis, está vendo? Eu só fiz de propósito para vocês olharem que nós também lembram do nosso adversário. Olha lá. A visão do plenário, isso eu posso dizer para vocês com todo o respeito, nós temos muita admiração por vocês, vocês desenvolveram. Nós fomos muito devagar nisso, não conseguimos, como até hoje não conseguimos ainda, cumprir a nossa missão de fiscalização. e o cresce historicamente, botou em ordem um setor que estava indo muito mal. Muito mal. Eu comprei terreno na praia, na ilha cumprido, você comprou? Não achei o terreno, até hoje estou procurando. Não, não foi, muita gente comprou. Lá na empresa, nós compramos uma fazenda boa, bonita, grande, no Amazonas. quando eu fui ver, era toda a cidade de Manaus, estava dentro da minha fazenda. Aí que está, os títulos em duplicata nem se fala, nem se fala. Então, o setor que vocês estão de parabéns, nossos respeitos, botou em ordem. Ainda tem alguns probleminhas, mas, em relação ao que era antes, vocês estão de parabéns. Isso nós não fazemos, não é a nossa área. Hoje nós estamos recebendo também, não curso técnico, curso superior, mas do tecnólogo, que são apenas dois anos de faculdade. estamos recebendo também para ampliar um pouquinho o número de profissionais técnicos. Está aí a área de atuação dos tecnólogos, hoje já identificado no país. Quem se interessar por isso, depois vai ficar esse material, que tem o www.crasp.gov.br, que do mesmo jeito que eu fui visitar vocês lá no Cresce, por favor, venham me visitar aqui no CREA. As delegacias, poucas delegacias, cabe num slide, estão aí as poucas delegacias, e para criar Ribeirão Preto, fecharam a minha em São Carlos, anexado, estão aí as delegacias que nós temos, apenas oito em todo o Estado. Estamos indo devagar. E mais, está dizendo que apenas uma de Ribeirão Preto, que é montada pelo Conselho. As outras são todas parcerias, são convênios. Bom, é isso que eu queria mostrar, e aí nós vamos parar a nossa discussão, vamos ficar discutindo isso. Então, aí, os nossos administradores eméritos. Pela fotografia, eu sei que vocês conhecem todos, esses são os primeiros, já olharam, já viram, já reconheceram. Então, é isso que muitas vezes a gente busca, como prestígio social. Esse pessoal todo tem mostrado para nós um grande avanço da administração, devido a essa premiação. Porque o dia que ele aceita e se sente honrado em receber essa comenda, no dia seguinte, a empresa reconhece a nossa profissão como médico de pessoa jurídica. como um profissional indispensável na sua organização. e aí eu tomei a liberdade de colocar o número do registro de alguns poucos, para vocês verem que no comecinho era difícil achar, tinha um monte, seguidinho, todos eles, o Sauer não era, o Lassir não era, o Kassisky não era, o Staube não era, o José Mendrinha devogado, todos eles eram administradores eméritos sem ser administrador, que não tinha. então nós devemos a esses nomes, vocês veem que já no final, a concentração de administrador já está mais favorável, hoje nós temos orgulho de ter algum administrador no top das boas organizações. alguma curiosidade? Tudo bem? E agora a promoção mensal. Todo mês tem um. Agora todos os administradores. então foi na busca do administrador emérito que nós encontramos um rol de profissionais já em destaque para poder ser homenageado. E essas reuniões têm se tornado frequentes no conselho e têm nos dado um grande prestígio empresarial. é isso que nós buscamos. Para quê? Para dar um espaço para o nosso administrador trabalhar nas empresas que eles comandam. Esse é o objetivo nosso. E todos esses normalmente realizaram algum serviço de muito destaque dentro daquele campo em que eles aprofundaram os seus estudos e o seu conhecimento. precisa faculdade para se dar bem na vida? Não. Precisa cultura? Não. Não. Não atrapalha. Eu sou mais cauteloso. Eu digo que não atrapalha. muitas muitas vezes fica pirado, sabe? Porque ele sai formado e fala nossa, não arrumo emprego, estudei 17 anos, não tenho emprego nenhum, porque daí ele vê o rol dos salários recomendados e não acha o salário igual. eu estive aqui com o Golfeto nesses dias, dessa semana e ele estava dizendo eu nasci para ser empregado. Nós trouxemos aqui dois empreendedores que se deram bem na vida. Eu, se fosse empreender alguma coisa, tudo que eu tentei, vem com os burros na época. Então, nós temos que nos identificar. Se nós gostamos de um lado assumir risco ou de um lado ter segurança. Nós estávamos conversando sobre isso, que hoje eu me sinto feliz e realizado por ter um ótimo casamento, 54 anos de casado e lua de mel em casa. Está certo? Duas filhas muito bem casadas. Infelizmente, não está em casa, que eu gostaria de tê-las todas debaixo das asas do pai, mas uma está nos Estados Unidos e outra está em Campos do Jordão. São minhas colônias e férias. Então, ou eu vou passar as férias em Campos do Jordão no inverno ou vou passar o inverno na Georgia, nos Estados Unidos. Então, eu acho que estão bem criados. os amigos das empresas que, teoricamente, eu quebrei. Continuo meus amigos, dá a impressão que eles me perdoaram. Então, por isso que eu acho que é por aí a nossa felicidade. E hoje, adoro conversar com o público que se interesse por essa área que nós achamos que estamos preparados para discutir sobre ela. Já ofereci, nós vamos fazer propaganda daqui a pouquinho do curso de Matemática Financeira. Quem é que é bom em Matemática Financeira? Olha lá. O Antônio Marcos falou, Marcos, o corretor de imóveis precisa de noções básicas. Falei, básicas? não, vamos aprofundar nisso. Vamos ver qual é o risco dos imóveis, vamos fazer um curso de Matemática Financeira. Eu sou bom nisso. Gosto demais. Pode arrumar aluno que nós vamos. Está tão bom que aqui na FAAP eu comecei a dar o curso, já fui contratado de novo para ampliar, porque o curso lá combinado era só noções básicas. Agora eles querem aprofundar para análise financeira. Então, é um trabalho gostoso da status. Gente, eu fui apenas um diretor financeiro. Mandava pacas. Por quê? porque é ciência. Matemática. Não tinha discussão. No caso dos imóveis, por exemplo, a gente ouve dos colegas de vocês, não, vai que essa é mole, vai dar um lucro, você vai dobrar seu patrimônio em um ano. Comprou o imóvel, daí vem a prefeitura e taxa. o imóvel urbano com IPTU que é um sequestro. A conta que eu fiz dos IPTUs que eu pago, em 20 anos ele leva o meu imóvel. Eu sei, o prefeito de São Carlos é louco, mas o que eu vou fazer? Entendeu? Nós temos que chegar nesse ponto. mas vamos estudar matemática. Bom, com isso, eu gostaria de só submeter a pergunta. Agora, vamos conversar sobre o nosso planejamento financeiro. como é que se administra uma empresa ou a nossa vida particular? O que quebra uma empresa ou uma pessoa física? Falta de lucro? Planejamento, mas também não é só o planejamento. o que que nós precisamos ter? Receita. Receita. Para ter receita, o que que nós temos que ter? Um bom produto. Olha como é simples, gente. Olha como é simples. Agora, nós vamos falar de coisa que interessa. Vou até largar isso daqui, porque me atrapalha. Coisa que interessa. o que que nós queremos? Viver bem. Viver bem. Quero comer doce. Adoro comer doce. Se possível, em Paris. Na Champs Elysees. Para que isso? porque nós queremos nos sentir poderosos. O ser humano é assim. Se vocês olharem e hoje está disponível em todo site, em todo e-mail que vocês recebem, as construções de Dubai, fala, gente, o que que é isso? Deu loucura no mundo. eu sou católico, apostólico, relaxado. Adorava o Papa João Paulo XXIII e ele se atreveu a dar um palpite na minha área que eu não gostei. Ele disse que aceitava o capitalismo, mas não o capitalismo selvagem. Isso era um absurdo. eu quase ofereci umas aulas de finanças para ele para dizer capitalismo ele é selvagem por natureza. Então vocês precisam lembrar disso. O capitalismo é selvagem. A empresa de corretagem ou corretor que poupar mais, vender mais, formar um patrimônio maior, ele vai contratar os melhores vendedores. Ele vai atrair os melhores investimentos, os melhores incorporadores. Por quê? Porque eles são maiores. Eles assumem e dividem o risco para o empresário, para o empreendimento. Então eles têm os melhores e com isso vão ganhar a máquina. Isso é característica do mundo capitalista, nós temos que saber isso, viver com isso. no meu curso de matemática financeira, eu ensino como ficar rico, ganhar o primeiro um milhão de reais sem fazer sacrifício em 30 anos de trabalho. Vocês falam, não, é muito longo, longo, porque vocês não começaram aos 16 anos. Aos 16 anos, se vocês tivessem tido essa aula comigo, aos 46 já teriam um milhão guardado no cofre do banco e não tinha mais preocupação na vida. E o que precisa? Economizar 16 reais por mês, é muito? Certo? Provado matematicamente. Não é, não é difícil ganhar dinheiro. O que é difícil é vocês segurar depois que ganham. Eu tenho uma técnica especial para não sofrer com o ganho na loteria esportiva. Não jogo. não tem perigo de eu ganhar. Vocês falam, ah, eu gostaria. Hoje, no almoço, meu amigo falou, você viu um velhinho? O que tem um velhinho? Ganhou sozinho 68, é isso? É? Amigo do Luz, 68 milhões. Gente, coitado do velhinho. Não. Você já imaginou quanto parente vai pedir dinheiro emprestado? E quanto parente que ele vai arrumar com um amigo porque ele não vai dar, porque ele não gostava, e vai mostrar para o amigo que ele não gostava, e o amigo não sabia que ele não gostava, por isso tratava bem? Gente, é um perigo. Nós ficamos prepotentes, sem querer, o poder corrompe, o dinheiro nos leva numa situação difícil depois. Precisa tomar cuidado com isso. A poupança, ganhar lá no cofrinho os 16 por mês, está ótimo. Vocês vão devagarzinho. Depois que vocês precisarem, vem falar comigo, eu ensino gastar também. Preste atenção. No nosso curso, a gente sempre justifica essa paixão pelo mundo capitalista, tem um filósofo que resumiu com sabedoria a razão da nossa vida. para que? O que que nós ser humanos queremos? Ó, fácil, cinco coisas, cinco coisas, na escala que eu vou dizer. Primeiro, satisfação das nossas necessidades fisiológicas. Água e comida. Se faltar isso, o ser humano mata e morre buscando isso. É a primeira necessidade que o ser humano quer sustentar. Haja os programas governamentais fome zero. todo governo fala isso. Por quê? Porque todo mundo quer. O segundo estão vocês. Segurança. O homem da caverna, ele levantava cedo aquele estômago doído, ele precisava satisfazer a primeira necessidade dele, que era comer. saía, caçava, comia, e aí? Aí a segunda necessidade, a segurança. Ou ele ia para a caverna, escondia lá dentro para o urso não encontrá-lo, senão ele ia ser comida do urso. Então ele procurava a caverna como segurança, é o que hoje nós procuramos a nossa casa. A minha mulher, com toda essa felicidade, esse amor que ela tem por mim, não casou enquanto não tinha casa. Você casa comigo? Oh, bem, casa, eu te amo, mas monta a casa primeiro. Primeira coisa, para ver que vocês estão em um setor bom. Existe essa demanda, que muitas vezes é mascarada, eu também olhei no site de vocês e vi que nesse ano está em crise. Mas não é crise, é que vocês são muito bons, conseguem fornecer mais do que o mercado pode adquirir e, lógico, em seguida, demanda cai um pouquinho, porque exagerada, como os Estados Unidos. Por que a crise dos Estados Unidos? era mais fácil comprar casa do que tomar um sorvete na esquina, financiar durante 30 anos sem juros, juros de 1%, 2% ao ano? Nessas condições, eu comprei minhas primeiras quatro casas no sistema financeiro da habitação. No final do pagamento, estava pagando 20 reais de hoje, não era a prestação que eu pagava dessas casas. Fácil, beleza. Graças a Deus, não quebraram os imobiliários, quebraram o Banco Nacional de Habitação, o BNH, naquela época. Foi ele que ficou com o carulho. Quebrou. Por que quebra? Por causa disso, financia, aumenta, capacidade de compra, o que acontece? Preço sobe, vem de mercado. Aí, o coitado que comprou, não, vai olhar lá no BNH, não aconteceu isso. Mas, nesses empréstimos que tem atualização monetária, quando ele olha, ele fala, poxa, tem que pagar o dobro do valor da casa que está o mercado querendo me pagar e eu já paguei a metade. Quebra mesmo. Aí, ele entrega a casa hipotecada ao financiador e deixa ele se tirar. E ele repassa para o governo. Aí, entra a ciência da administração, que não quebra ninguém. Repassa para quem não tem uso devido ao capital que está lá guardado nos fundos de pensão. Tudo bem? E adia esse problema para mais 50 anos. Só isso. Terceiro. É educação. O terceiro nível do Maslow é a educação. É que todo mundo quer também. quer estudar, quer fazer faculdade. Hoje em dia, todo mundo quer fazer uma faculdade. Então, é outra aspiração. Quarto. Vocês imaginam o quarto? Lazer. Maravilha. Lazer. É o futebol que é o maior empreendimento do mundo. é o carnaval que é o segundo maior empreendimento do mundo. É que está aí pintando. Vocês querem ganhar, vão para o lazer. É aí? Não. Vamos lá. O quinto e útil. Quinto e útil. quem arrisca. Maravilha. Como é seu nome? Essa é difícil, tá? Adivinhando. Gente, é um status, é um luxo. 65% do PIB mundial é gasto e luxo. Os meus amigos pobres, todos eles já foram para Dubai. Fazendo quanto? 3 mil dólares a diária. na ferradura, naquele ambiente onde ficam os motoristas. Lá está esse preço. então 65% é a diária. Então, onde é que nós gastamos nosso dinheiro? No luxo. Viajar ao lado da rainha da Inglaterra no Queen Elizabeth, pelos oceanos afora com toda segurança. Delícia. Para quem? Para quem quer o status? Quem dá valor para isso? Quem que dá valor para isso? Gente, até o Galvão Bueno. Onde ele está morando? Olha lá. o Gandhi não. O Gandhi estava contente com a cabritinha dele. Ele jurou amor eterno. Não vem com essa, não. Não vai tirar o mérito dele. Ele gostou da cabritinha e aquela cabritinha todo lá o Galvão ele levava, porque dizia que era alimentação dele, básico. Tomava leite da cabrita. está bom. Olha, gente, que bom que você falou. Gandhi, a primeira investida que ele tomou na vida, a invertida que ele tomou na vida, é porque ele foi para a África do Sul de primeira classe. Tiraram ele da primeira classe, porque indiano não tinha direito, não tinha estaques para poder viajar de primeira classe, ele tinha que ir lá no puleiro, era imigrante, foi a primeira briga, e todas as viagens dele, ele ia sem roupa, que tinha aquela cobertinha que ele usava, mas de primeira classe, ele viajou na Inglaterra toda, de primeira classe, não abriu mão dos estatos da locomoção, só para vocês saberem, o que que precisa, vocês vão ver, quando vocês ganharem bastante dinheiro, o que que vocês querem? Experimentar, o que? As coisas que dizem que é caro para danar, champanhe francesa, moê chandon, tetangê, viove cricô, todas elas com 180, 200 mil a garrafa. Vale isso, gente? Não, você toma e chama a Globo para noticiar que você está tomando, eles fazem, abrem espaço no jô, vocês falarem do sabor da champanhe francesa. É isso que o homem quer. Grande maioria. Gente, aqui entre nós, para vocês entenderem esse fenômeno do mundo capitalista, que é a nossa conversa. Abílio o Diniz, vocês acreditam que ele precisa ampliar o negócio dele comprando o Carrefour? Por que faz? está aí, essa é a Criança Esperança, é a Madre Tereza de Calcutá, é o Lula. O Lula, nós estávamos comentando que o Lula, quando terminou, o desejo dele era ser secretário-geral da ONU. Sem salário, cargo voluntário. eu também quero, se vocês puderem recomendar, podem recomendar, que eu assumo, dou conta do recado. Ele tem jeito bom, até o Obama veio até aqui para saber como é que ganha, e tem 80 e poucos por cento de aproveitamento. Ninguém sabe. agora eu vou falar do outro para concluir a nossa palestra. Prometo que eu não falo mais. Qual é o outro regime que nós não conseguimos equilibrar? O regime político, a democracia, é uma droga, gente. não é isso, fique fria, menina, fique fria, é nada. Olha só, o que é democracia? É o melhor regime que a mente humana atual conseguiu idealizar. É melhor que o império, que o ditador, que os regimes totalitários? Claro que é melhor. só que esse regime chamado democracia, analisem, não quero eu dar a palavra certa, eu quero que vocês reflitam e analisem. A democracia é um regime que quem comanda é o menos preparado, é o mais numeroso, é ele que elege o presidente, é ele que elege os deputados, é ele que elege o corpo diretivo. E com isso tudo obriga, e nós somos obrigados a engolir o político como demagogo por excelência, para convencer esse povo assim, ele tem que ser demagogo, ele tem que prometer mais do que o outro, tem que convencer mais do que o outro, o que é convencer mais do que o outro? É sabendo que não vai poder cumprir a promessa, conseguir convencer o coitado que naquele instante era a intenção dele. Se não veio, é porque não deu, mas que ele tinha vontade de me dar um emprego de 50 mil por mês, quando ele fosse eleito, ele tinha. Tem que convencer. Então, esses são os dois regimes que nós temos. Isso precisa ser administrado. E vocês têm que administrar cada um o seu. fora isso, gente, o que nós precisamos fazer? Aquilo que nós gostamos. Porque se não der o resultado que nós esperamos, econômica ou politicamente, não tem importância. Nós já fizemos o que gostávamos. Eu já trabalhei nessas cinco áreas de administração. Agora estou na última, que é de recursos humanos, estudando um pouquinho, participando do Centro de Excelência em São Paulo, do coaching empresarial e coaching executivo. É a última área da administração que eu espero que vai me atrair. aí eu paro e vou tomar champanhe. Vou te convidar. Está bom? Olha, nós teríamos campo para discutir adoidado. Eu dou aula de ética e antiética. Você escolhe. Faço que nem o advogado. Você pede o parecer para ele, ele fala que é favor ou contra. assim é a nossa ciência atual. Você pode quebrar o país. Eu tenho uma visão muito distorcida das leis. Eu acho que as leis, pelos políticos que nós temos, são feitas para defender interesses particulares. Se eu respeitar a lei, aliás, eu recomendo a vocês, buliem a lei à vontade. Respeita o que? A lei da consciência de vocês. Se vocês forem assassinados ou mortos ou presos por causa disso, a responsabilidade é só de vocês, não me culpe não, a consciência de vocês que estavam ruins. Essa é a técnica. E a lei ora a lei. Para quem é feito a lei? É para impedir o seu livre arbítrio nas decisões que é só sua. Eu posso mudar de mão esse microfone na hora que eu quiser. Não adianta ele falar, não, mantenha no centro, senão eu não gravo. está certo? É lei. Tem que manter no centro. E se cansar? E se me der vontade de sair com ele para um lado para o outro, não posso, porque a lei dele não permite? Está certo? Nós temos que ver que quem manda, quem faz, isso, isso é nossa consciência. Nós temos que dar satisfação a ela. por quem? Ah, eu não, lá em casa é assim, tá? Eu nomeei minha administradora a minha esposa, ela faz tudo. Ah, me dá banho, me dá comida, certo? Me trata, me dá o medicamento na hora certa, eu não tenho preocupação nenhuma. Hoje mesmo, foi um Deus nos acuda, ela queria me trazer até aqui, querido, você vai voltar sozinho de noite, que perigo, eu te levo, não. Mas é assim, você tem que arrumar. Gente, o bom da vida é amizade, tá? É vocês, é o que fica, é o que, essa conquista, essa capacidade, e vocês tem muito disso, estão de parabéns, porque vocês trabalham conquistando o cliente, tá? Vocês vendem a ele uma confiança, por isso que vocês têm que tomar cuidado com esse tal de código de ética, tá? Ele tem que reconhecer que você tem um comportamento ético, mesmo que você sofra alguns deslizes momentâneos, ele tem que confiar em você. E mais, eu disse para vocês e vou concluir com isso, que nós, os administradores, conseguimos salvar qualquer empresa, desde que ela não perca a credibilidade do mercado. Depois que ela perdeu, só Jesus Cristo, e ele não está trabalhando mais aqui. Tá? Só. Tudo bem? Graças a Deus, Senão ia tomar todos os nossos clientes. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Obrigado pela pergunta. Mais alguma? Vamos lá. É assim, ó. É assim, é assim. nós lutamos e vencemos a luta contra a mortalidade infantil na área da saúde. Nós tínhamos uma taxa elevada de 18% a 20% de mortalidade infantil de crianças que morriam até os cinco anos. Aí reduzimos, hoje está a 4%, é bastante, mas em relação ao mundo, nós estamos em uma posição boa. sai da pessoa física, vai para a pessoa jurídica, que desastre, gente, que horror. 50% em três anos morre, fecha umas portas, chega até 80% conforme a região no prazo de cinco anos. Cadê a empresa? Morreu, sumiu. Por quê? não sabe. O que que o ser humano quer? Tomar Boê Chandon, Tetangé, Viouve Cricô. é isso que o ser humano quer. É ganhar e gastar. Por que que se cria a grande justificativa de criação de empresas hoje? Virar patrão. O coitado do empregado olha para o patrão e fala, isso que é vida que eu queria para mim. é isso que é vida que eu queria para mim. Eu fui agora, eu estou me transformando em sindicalista. Fui para CGTB, fui lá no Congresso. Eu tenho que aprender, eu tenho que descobrir o que eles pensam também. São gente, tem poder de voto. Viva Getúlio Vargas, vamos ressuscitar Tiradentes, não a privatização, jornada de quatro horas, 40 horas para começar, vamos chegar a 30, depois 20. Dobrar o salário todo ano. Por isso que o mundo está quebrado, fazer o salário dele, então ele quer ser empresário. Isso é aventura, coitado do fundo de garantia, esses vai. por isso que o problema não é ganhar um milhão, é você segurar um milhão depois que chegou lá. Mas a grande vantagem da matemática financeira é que nesse espaço de 30 anos você vai treinando para não gastar. E quando você chega lá e você já não sabe mais gastar, não adianta um milhão, porque o que adianta você não pode gastar? Aprendeu? Aprendeu? Olha, eu nunca vi e olha que eu defini na minha vida profissional que eu não ia mais buscar ser rico. O que que eu queria e hoje tem? Não, amigos ricos. É a melhor coisa que eu recomendo para vocês. Para que ser rico tem amigos gregos. Nada na piscina dele. Anda, pede o Mercedes emprestado para te levar a viajar. Fala com ele, vai almoçar na casa dele, fala um favor, porque ele não pode almoçar com os empregados dele, porque dá liberdade. Então, os amigos servem para isso. Está certo? Viaja na Europa, carrega a mala dele e daí? Hoje tem aquele carrinho que é automático, não custa nada. É viajante. E ainda você chega primeiro no balcão, normalmente o gerente do hotel acha que é você o patrão, que trata com aquele negócio todo. Olha, não sou eu, é ele, mas me trata bem que eu recomendo o seu hotel para ele. Cansei, namorado eu fazia assim, elas gostavam dos ricos. eu falava, vamos namorar que eu sou testador. Primeiro, me convencer que você merece, aí eu recomendo. Cansei de fazer isso. Então, é a melhor coisa, porque rico é antipático, é metido. Ele dificilmente consegue ser simpático. Então, que vantagem você tem em ser rico? Agora, o amigo de rico, não. Assista um filme, a Sabrina, é velho para burro. Eu acho que eu tinha calça curta quando assisti a primeira versão, tem duas e deve sair a terceira, porque é um filme que não acaba nunca. quem é que se diverte na casa de um milionário de Nova Iorque? Motorista. Ele que goza o Rolls Rocks da família, ele que limpa, que lustra, que vai passear o dia todo. O coitado do dono fica preso numa sala ouvindo badalação de todo lado. Ele não vai levar nas escolas as crianças e depois fica circulando por lá, dando banda para todo lado. Quem é que vai roubar o motorista? Não, vai sequestrar o dono. Sequestra o dono. O risco é dele. E mais, essa nossa fórmula para o cálculo de ficar rico, está lá no filme. Está exatamente no filme. Quando o dono precisou do dinheiro, quem tinha era o motorista, porque ele nunca gastou o dinheiro dele. Comia de graça, viajava de graça, namorava a cozinheira, o primeiro prato era o dele, ele experimentava, dava o resto para o patrão. Gente, está no filme, assistam para ver se vocês, se é ou não é a realidade. Sabrina, 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 é filha do motorista da família rica e quer casar com um dos filhos. Aí, sente desiludida porque é uma classe diferenciada, é filha do motorista quando já se viu pensar em casar. Aí, ela chora, diz que o noivo vai se suicidar porque não tem 10 milhões de dólares, ué, eu tenho. Se você quiser dar de dote para casar com ele, eu tenho. Aí, o senhor daria? Daria, eu tirei deles. Para fazer a sua felicidade, para mim, é a coisa melhor do mundo. Eu não sei qual é a utilidade desse dinheiro, eu nunca precisei dele. Se isso vai salvar a minha mordomia, leva. Tudo bem? Então, vejam para vocês verem realmente onde é que nós nos encontramos. Isso é administrar. Administrar a vida, administrar as nossas empresas. É um nome que fica mais bonito. Isso. M igual a P que multiplica 1 mais i elevado a m. M igual a P que multiplica 1 mais i elevado a m. Só isso. Matemática financeira é só isso. 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 Vou dar uma aula. Pode? Cinco minutos? Presta atenção. Você pergunta para quem você quiser. A senhora quer 100 mil reais para o senhor? Que aceita. Eu não vou pedir nada em troca. Eu aceito. a senhora prefere recebê-lo agora, hoje, ou daqui cinco anos? Imediato é melhor. Você entendeu o que ela fez? Ela botou juros no raciocínio dela. ela acabou de dar a noção de juros. Juros é compensação pela postergação do seu recebimento. Mas você tem que remunerar quem está esperando. Está certo? Então, eu vou, posso até criar na cabecinha dela, está certo? Não há dúvida, quer ver? 100 mil agora ou 120 mil daqui cinco anos? 100 mil agora ou um milhão daqui cinco anos? Você entendeu o que eu estou procurando? A taxa de juros dela. conforme a pessoa, cada um de nós vai avaliar isso diferentemente. Certo? Uma coisa que vocês acham que não sabem, porque eu não encontrei nenhum autor de livro que diz que é bom nisso saber, é o que é valor. Valor é uma grandeza econômica ordinária, ordinária, sem vergonha. Use todos os pejorativos que vocês puderem, porque ela é volátil. diferentemente das coisas irmãs que são as unidades físicas, que são estáveis no tempo e no espaço, essa bandida dessa grandeza chamada valor, não honra o vento que sopra. sim, mas não adianta você entender e correr atrás dela e ficar nervoso com ela, porque ela é volátil, está na sua mão, daqui a pouquinho ela evapora. Você comprou porque fez um negócio da brusa, você atravessou a rua, viu a mesma brusa em liquidação pela metade do preço, dá vontade de rasgar a brusa que você comprou, que era linda de morrer, ou quando você chega em casa bota no espelho com luz maior, você olha, nossa, como ficou feio em mim, não vale nem um décimo daquilo que eu paguei. Aconteceu contigo, não é? Olha lá, aconteceu com ela. Comprou a brusa, depois botou a luz bem clara, não gostou nada. Olha lá, entendeu? Então, essa é a grandeza. agora um presente, guarda essa definição, ninguém tem, minha, presente para você, valor de um bem ou serviço é expressão monetária associado a esse bem ou serviço por ocasião do recebimento da compra e venda desse bem ou serviço no dia do pagamento e recebimento. Isso é valor. relógio por 20 reais. Se você aceitar a hora que você me pagar os 20 reais, esse é o valor do relógio naquele instante. porque eu, proprietário, consegui vender por 20 e você, comprador, aceitou pagar essa quantia. Então, naquele instante, o valor desse bem é 20 reais. Comum. Por isso que esse chamado valor valor é uma grandeza econômica ordinária. Agora, vocês falam em ética. Gente, tem que enganar. O marketing hoje é uma enganação. Ele enfeita o chocolate, está certo, para conseguir vender e vende. Ele bota uma corzinha, cor de rosa, leva para Campinas, não sobra um. Ordinária. Ah, ah, presta atenção. Não confunda valor com preço. Preço, quem estipula é o dono do bem e o serviço. Você estipula o preço. A operação de compra e venda que dá a ele o valor. Se você estipular um preço que não conseguia a operação de compra e venda, esse preço é uma estimativa de valor. Olha que nome bonito. Isso é científico. Chama estimativa de valor. o preço é uma estimativa de valor. Funciona no mercado. Todo mundo quer o seu desconto. Eu, agora, com mais de 50 anos, estou pedindo desconto de sexagenário, de bom marido, de estudante e de contador de mentiras. quer ver outra coisa difícil? Um dos livros mais gostosos que eu li. Acho que a senhora leu. As mentiras que os homens contam e as mulheres adoram ouvir. Do Luiz Fernando Veriz. Você leu? Que delícia de livro para as mulheres lerem. Eu minto todo dia para mim. Isso sustenta meu casamento. Dá um alicerce grande. Ela está com o Bob, com o pijama rasgado. Eu falo, nossa, como você acordou linda, meu amor. Pronto, já ganhei o dia. Não custa nada. Ela não acredita. Mas sente que são os meus olhos que estão dizendo aquilo com grande sinceridade. Você está entendendo como é que funciona? Isso é técnica de venda. Mais alguma pergunta? Desculpe a brincadeira. Dora Cardos, acho que eu desviei um pouquinho o assunto. Um grande abraço. desculpe a brincadeira. Obrigado.